Medicamentos feitos com plantas medicinais. São os chamados fitoterápicos, que agora contam com um registro atualizado pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Com a nova regulamentação, as pessoas passam a ter mais informações na hora de escolher esse tipo de produto. Produtos e medicamentos feitos apenas a partir de extratos de plantas medicinais, sem substâncias de origem animal, mineral ou sintética. São os fitoterápicos. São medicamentos obtidos através de plantas, com a finalidade de um tratamento mais natural. A designer Inês é casada, tem duas filhas e conta que sempre deu prioridade a medicamentos fitoterápicos para cuidar da saúde da família. Eu acho menos agressivo e gosto muito, eu faço uso sempre que posso. Toda vez que pode ser recomendado esse, pode ser substituído, eu prefiro. A maratonista auxiliadora conta que prefere medicamentos feitos de plantas porque acredita que os produtos têm menos efeitos colaterais. Aprendi com a minha mãe isso aí, né? Então, a gente foi curada de vários tipos de doenças com chá medicinais. Em maio, foi publicada uma regulamentação que pode ajudar a população no acesso a produtos feitos da biodiversidade brasileira. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, atualizou o registro dos medicamentos fitoterápicos e criou o registro e notificação de produtos tradicionais fitoterápicos. Com a mudança, os consumidores terão mais informações na hora de escolher os produtos. Se na embalagem estiver escrito medicamento fitoterápico, significa que ele passou por testes e estudos clínicos. Se estiver escrito produto tradicional fitoterápico, significa que ele não passou por testes, mas tem comprovado o uso seguro por mais de 30 anos. Qualquer uma das duas classes passa pelo mesmo teste de controle de qualidade. Então, a qualidade de um é igual à qualidade do outro, o que muda é só essa forma de comprovação. Se for por meio de um estudo fechado, padronizado, ou se foi por meio da larga utilização no ser humano. A gente também criou o que chama de notificação de fitoterápicos. Com a notificação, que é um procedimento de liberação mais rápido, a gente espera que tenha muito mais fitoterápicos no mercado. Então, tendo mais produtos, a gente espera que venha baixar o preço dos fitoterápicos no Brasil.